Esses cinco projetos aqui, Travessoras da Naricita, Lima Barreto, a produção literária que eu vou falar um pouquinho, Mário de Andrade e Júlia Lopes. E o primeiro, que não é brasileiro, mas colombiano e traduzido para o português, e por isso eu acho importante colocar aqui também na palestra, foi o que deu início a uma série de projetos, como vocês estão vendo por aí. E, na verdade, esse eu tenho um carinho também muito especial, porque começou justamente com colegas das universidades do Brasil, a Andrea na UFSC, o Júlio na UNB e a Marta Polido na Colômbia. Então, a gente fez esse contato entre nós e foi em plena pandemia, me lembro da gente fazendo reunião por Zoom, assim, confinados, aquela coisa que todo mundo sabe que passamos por, né, nos países aqui, e no Chile especificamente foi bastante duro esse momento. Então, eu tinha esse momento de prazer também, né, estando na situação que estava, confinada. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto também. Eu vou citar, ao longo da palestra, alguns colaboradores que são tradutoras e tradutores da língua e cultura de chegada aqui no Chile, que trabalham comigo, e que são muito especiais também. Então, eu deixo aqui sempre essa primeira entrada, que nenhum desses projetos, ele se armou sozinho, e ele se faz sozinho, né, e se concretiza sozinho. Não, tem muita gente envolvida em cada projeto, já seja como, é, com paratextos, com, de todas, de todo tipo, de prefácios, introduções, etc., ou tradutores da cultura de chegada e de partida, né, como é o caso da Polômbia aqui. E começo citando três pessoas aqui do Chile, que hoje em dia trabalham comigo nesses projetos de 2023 e 2024, os mais recentes, que são a Belém, aqui que está, não sei se está por aí, se está aqui na palestra hoje, que recentemente foi aprovada por um doutorado de tradução feminista com a Alga Carson, né, na Inglaterra. E ela está se especializando, desde o momento do mestrado, no tema de tradução feminista, então, o último projeto que eu vou mencionar é com a Belém, é um projeto desenvolvido por nós duas, em igualdade de condições, ela terminou o mestrado agora, e é uma profissional brilhante, e está comigo nesse projeto. E os dois aqui acima, é Vicente Menares, também vou citá-lo em vários projetos, porque dos cinco de literatura brasileira, ele participa de quatro. E o Sebastiano Viagra, que está comigo no Brito e no Mário de Andrade. Em comum, os três foram meus alunos. E eu gosto muito dessa ideia de participar e ter comigo nos projetos alunos meus, né, ex-alunos ou estão cursando, porque, claro, ali a gente já adianta, eu digo um bocado da conversa, porque a parte de teoria, de fundamentos, o que eu penso quando armo um projeto, em termos de estratégia, de enfoque, já é de conhecimento deles, né, é algo que eu não preciso partir do zero. Então, vocês são alunos e eu acho que é muito rico isso. E a troca entre a gente é muito rica, eu aprendo muito com eles, né, porque são tradutores da língua de chegada e da cultura de chegada. Então, eles sabem muito do que é a parte do espanhol, que não é o meu domínio, né, eu venho com o domínio da cultura e língua de partida do português do Brasil. Então, aqui dos seis projetos, eu vou citar rapidamente e depois comentar em detalhes cada um deles, começo pelo da Colômbia, né, e logo passo para os cinco que são de tradução de literatura brasileira aqui, e os três, como eu comentei, em 2023 e 2024, com a Belen, Seba e Pissi. As motivações para os projetos começaram, ou seja, a Andrea, acho que já deu uma pista de que eu sou, assim, acelerada desde a graduação, na verdade, e quero sempre estar envolvida em tudo que seja acadêmico, tenho muito entusiasmo ainda, né, eu achei que com o tempo fosse acalmar um pouco, mas acho que não, a coisa só acelerou mais e intensificou. Mas eu sempre gostei de me meter em todas as áreas possíveis, com a parte de educação, por exemplo, com a cadena de tradução, né, que também começou lá atrás, há mais de dez anos, e aqui o que eu fiz foi, na verdade, potencializar um pouco essa vontade, né, de falar de tradução e trabalhar com tradução e com teoria, e unir isso a algo que estava no ar. Quando eu cheguei, eu fui a uma palestra, assim que eu cheguei no Chile, eu fui a uma palestra sobre um livro publicado de literatura infantil, não era tradução, era um livro aqui com autores, uma diversidade de autores e de etnias e pueblos, né, que habitam o Chile. E nessa palestra eu vi coisas muito interessantes, assim, da parte de quem representava o Ministério da Educação ali, e da cultura, reitor da universidade, e se falava muito na ideia de promover, né, que esse livro, dada a diversidade e o que eles tinham em mente, o que eles queriam era promover justamente o intercâmbio intercultural, compartilhar, perdão, além das fronteiras, e incentivar diferentes formas de leitura, e tudo isso que foi dito em 2019, que foi minha chegada mesmo aqui, eu digo, tudo isso tem a ver com tradução, e tem a ver com o meu desejo também, de trazer, e não de maneira pretenciosa, eu digo isso, mas trazer o Brasil para cá, porque a gente se conhece muito pouco, no final das contas, entre Chile e Brasil. Na Argentina a gente tem um intercâmbio muito mais intenso de traduções e de cultura, mas aqui no Chile eu noto que é muito pouco, e pouco expressivo a quantidade de livros traduzidos e de autores brasileiros circulando, com exceção dos clássicos, Clarice Lispector, por exemplo, que todo mundo conhece, então eu digo, não, tudo isso tem a ver com o meu desejo, de trazer autores brasileiros, que para nós tem um significado, um simbolismo, ou são canônicos, e aqui não, de repente ninguém nunca ouviu falar de Lima Barreto, por exemplo, de Lopes, tampouco, então a ideia foi isso, partiu disso uma motivação pessoal, e eu digo, não, eu vou fazer isso, porque essa ideia de promover, esse entorno que eu digo aqui, que aceitar a diferença, é mais que aceitar, é reconhecer e valorizar essa diferença, e esse outro, que somos nós, brasileiros. Então, o primeiro projeto, como eu falei, sai um pouco dessa linha da tradução de literatura no Brasil, mas eu comento aqui, que foi um projeto, um apoio, eu tenho outro livro aqui, André, seguramente tem o dela, que é esse aqui, bom, eu não estou me vendo, então eu imagino que vocês vejam o livro, mas a capa está aí, foi um projeto que eu comecei, a primeira semente aconteceu lá em Brasília, na Embaixada da Colômbia, lá em Brasília, e depois na Embaixada da Colômbia, aqui no Chile, e eu propus esse livro, essa tradução de crônicas, desse autor colombiano, de Antioquia, Luiz Tecada Cano, traduzi-lo para o português, e com isso, obviamente, esse autor passaria a circular aqui no Chile, em castelhano, e em português no Brasil. Então, foi daí que surgiu essa proposta, e imediatamente, assim que eu armei esse projeto, essa ideia, eu já convidei a Marta, que é colombiana, e foi minha co-orientadora no doutorado, e é da mesma região desse autor, e a Andréia foi a primeira pessoa no Brasil, que eu pensei, nossa, eu gostaria, um sonho, poder trabalhar com a Andréia, agora, nesse projeto de tradução, e foi daí que surgiu, esse contato, e cada um de nós, a partir das nossas latitudes diferentes, trabalhamos, como eu já comentei, nesse contexto de pandemia. Foi um livro importante, como vocês podem ver, tem uma introdução dos embaixadores, tanto o que estava no Brasil na época, quanto aqui do Chile, o prólogo de um reitor de uma universidade, que foi, algo também sugerido, né, pela embaixada, e a gente participou, dentro desse projeto maior, da embaixada, que é o Plano de Promocione de Colômbia em Ele Exterior. Então, foi uma aliança entre embaixadas, né, e entre três universidades, isso é super importante, a gente pensar, nesse contexto, do que pode ser um projeto de tradução literária, né, um projeto que tem esse caráter, claro, interdisciplinário, por definição, né, a tradução é isso, essa questão da interdisciplinaridade é inerente à tradução, era internacional, porque a gente tinha membros aqui da Colômbia, do Brasil e do Chile, trabalhando, né, nesse projeto, e interinstitucional como comitê, entre embaixadas e universidades. Aqui tem o prólogo do reitor, acho que por tempo, eu vou saltar algumas, depois, slides, vou pular algumas, aqui a gente tem, falando sobre o autor especificamente, né, e na introdução dos embaixadores, eles comentam, e agradecem o nosso esforço, né, como grupo de professores, que desde seus respectivos lugares de trabalho, ou seja, Colômbia, Brasil e Chile, a gente se uniu, né, para trabalhar essa obra, Duto Errada, que eu acredito que também era desconhecido no Brasil, então, a tradução tem esse, essa potência, né, e esse poder de levar novidades, né, Então, aqui era a nossa ideia. Bom, sobre o projeto de tradução em si, eu vou comentar um detalhe, talvez aqui, sobre o nosso enfoque, né, de tradução, por isso eu comentei que trabalhar com meus alunos, ou ex-alunos, é uma coisa muito importante para mim, porque são alunos que já conhecem a minha maneira de trabalhar, tradução literária, e isso ajuda muito, né, durante o projeto. Então, aqui um exemplo que eu trouxe do, do nosso livro com a André, para a Embaixada da Colômbia, é que, em casos, por exemplo, de culturemas colombianos, o que a gente fez foi deixar em espanhol o culturema, né, e quando era necessário, a gente acrescentava notas de tradutor, isso não foi extensivo, mas algumas notas sim foram necessárias, né, e a gente manteve também as notas da edição, claro. Um exemplo claro, é o caso do Cachacitos, 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 sim. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que significa isso na Colômbia, e, claro, a gente sabe que o castelhano é maravilhoso e trabalhoso nesse sentido, porque cada variante tem suas milhares de acepções por uma palavra, né, e nesse caso a gente julgou que sim, deixar sem uma nota poderia empobrecer bastante essa leitura, né, ainda mais que tem um duplo sentido, pode ser uma coisa ou outra nesse contexto colombiano. Então, e a questão da pontuação a gente manteve, ou seja, tem um aspecto aqui para professores, estudantes de tradução, que conhecem bem esse termo, acunhado pelo Venute, mas que a gente conhece como uma aproximação, uma abordagem mais estrangeirizante, esse foi o princípio, né, e foi assim que a gente trabalhou esse projeto. Então, tem um texto nosso, que menciona justamente isso, um paratexto que menciona essa abordagem, de mostrar esse outro, né, os seus registros, especificidades, e criar essa certa estrangeirização do texto, né, e aí a gente cita o Brito aqui, ou seja, o Brito já é citado desde 2020, e depois a gente conseguiu aqui traduzir o livro do Brito. Então, a gente usou mais ou menos esse princípio, né, de estratégia, de enfoque. Bom, aqui era um exemplo de crônica, que eu acho que eu também posso pular, depois de tempo eu posso mostrar novamente, e ele fala, o colombiano cita a Gabriela Mistral, e aqui no Chile isso é super interessante, fazer essa combinação, e agora eu passo para o projeto 2, né, na ordem cronológica que foram acontecer os projetos, e nesse caso, o primeiro projeto de tradução de literatura brasileira, que foi com literatura infantil. A gente partiu por Monteiro Lobato, e a seleção de contos do Monteiro Lobato foi uma seleção pequena, dos primeiros textos, né, e a ideia era essa, ou seja, apresentar o que é canônico, né, e estava naquele momento justamente cumprindo, completando 100 anos da publicação dos primeiros textos do personagem Narizinho. Então, foi uma junção, eu digo, de uma conjunção de fatores interessantes, e que eu estava bem contente por isso, ou seja, num centenário, publicar textos que fizeram parte, independente de qualquer polêmica, nome e posição política aqui, que eu acho que eu não vou entrar nessa discussão, para essa palestra específica, eu achei interessante poder mostrar, sobretudo porque ele é muito conhecido na Argentina, e nesse mesmo período que a gente publicou aqui, surgiram várias traduções dos mesmos textos, então foi interessantíssimo para a gente, do ponto de vista acadêmico também, fazer o contejo desses textos. Então, como eu mencionei, a gente publicou em dezembro de 2020, e os 100 anos da personagem do Narizinho, justamente se davam em dezembro, em dezembro de 1920, a gente publicou em dezembro de 2020, então isso é muito interessante, trazer para crianças aqui, algo escrito 100 anos atrás no nosso Brasil, com as nossas características culturais, nossos culturemas, etc. E esse projeto foi muito rico, porque eu tive o privilégio, de contar com paratextos de três professoras brasileiras, a Regina Silberman, que eu imagino que muita gente aqui possa conhecer, que trabalha com literatura infantil especificamente, ela é uma referência absoluta, a Alessandra Harden, da ULB, que trabalhou temas, e eu vou mostrar depois detalhes, nos próximos slides, com o tema justamente do racismo no Brasil, e Fernanda Poutinho, da UFC, que trabalhou com a parte de eco, culturemas e tudo que se relaciona a fauna e flora, presente no livro, e como que a gente aborda isso na tradução, e ilustradoras que haviam participado de projetos, justamente de obras do Narizinho, dos 100 anos, etc., mas com outros enfoques. Então o livro foi feito, a primeira parte dele, é de histórias selecionadas por nós, e logo uma segunda parte que é mais crítica, essa parte de ensaios críticos, onde aparecem os paratextos das professoras, e um pequeno texto nosso também, aqui estão as histórias selecionadas, e aqui os paratextos específicos das professoras, nos ensaios críticos. A Regina Silberman foi uma felicidade muito grande, e uma generosidade da parte dela, quando eu a convidei, ela recentemente, ou seja, vejam que esse texto de 2019, nossa publicação saiu em 2020, ela recentemente tinha feito uma adaptação das histórias do Monteiro Lobato, de reinações de Narizinho, especificamente, dentro do contexto do Maurício de Souza. Então, a turma da Mônica, ali junto com o Monteiro Lobato, ela estava muito atuando fortemente nessa parte de adaptação, e eu digo, vai ser um luxo poder contar com o texto da Silberman, e ela foi muito bacana com a gente nesse sentido. Começa o texto dela citando, no prólogo da Silberman, citando a Clarice Lispector, que faz também um texto super interessante sobre reinações de Narizinho, eu não sei se aqui alguém conhece esse texto da Clarice Lispector, Felicidade Plandestina, é muito bonito, é muito interessante, e mostra também essa potência do livro, do livro infantil, e dessa obra em especial, desses primeiros contos em especial. No prólogo ela também menciona, eu vou saltar todos esses textos, porque eu sei que não vai dar tempo no final das contas, mas ela mostra claramente nessa apresentação, e apresenta para o público chileno o que é esse livro, o que ele representou, ela faz também um recorrido, agora se acabou a palavra, mas um percurso histórico sobre a literatura infantil no Brasil, e como se deu, quando a gente passou a ver e a ler literatura infantil, a partir da nossa perspectiva de latinos, latino-americanos, e de brasileiros especificamente, quando as frutas deixaram de ser, não sei, cerejas no bosque, passaram a ser jabuticabas, por exemplo. Então, é bem bacana isso. E a Alessandra Hart, ela já fala do outro aspecto político, dessas mulheres que estão no sítio do Picapau Amarelo, e que, na verdade, elas não se comportam como o esperado para a época, elas discutem, elas são críticas, elas são donas do pedaço da situação, e ela fala sobre isso também. E, como eu comentei com vocês, o que eu acho super interessante, é que a nossa, cadê, edição chilena, onde está a chilena? Eu não pus a chilena aqui, mas, enfim, a edição chilena, ela surgiu em dezembro de 2020, como eu comentei com vocês, vocês podem ver que há outras edições, de 2019, 2020 também, e depois, posteriormente, a 2021, que são publicadas, e com os mesmos textos. Isso nos ajudou muito no cortejo, como eu falei, a gente fez um artigo sobre isso, e esse artigo saiu na Cadernos, eu acho que eu tenho um slide sobre isso, e aqui eu vou, nessa palestra, me concentrar, um exemplo que eu já comentei por aí, em outras palestras, que é a questão do culturema, que para a gente foi super relevante, na tradução, nessa abordagem. A jabuticaba, esse culturema, que para nós brasileiros, que estamos aqui, na palestra hoje, é algo, tão trivial, e tão nosso, a gente reconhece como nosso, mas aqui, nessa tradução, e em outras traduções, na Colômbia, e outros países, bom, que dirá, Alemanha, como eu vou comentar mais adiante, claro que isso, causa uma estranheza grande, manter esse futuro em monató, a primeira discussão foi essa, o que a gente vai fazer com a jabuticaba? A minha ideia era uma proposta menos adaptadora, e menos domesticadora, se a gente pode usar esse termo de maneira bastante, aqui, eu vou dizer, superficial, conhecendo bastante o contexto, a gente sabe que não é assim, mas a minha abordagem era mais estrangeirizante, nesse sentido, porque eu queria que as crianças no Chile, e os leitores e leitoras do Chile, tivessem essa experiência de Brasil, a minha ideia era não chilenizar o Lobato, ou o sítio do Picapau Amarelo, eu queria levar essas crianças até o nosso universo brasileiro, e foi daí que surgiu a história das jabuticabas, desde a capa, a gente teve essa ideia, eu quis insistir bastante, que o nosso paratexto imagético fosse, dentro de a capa, essas jabuticabas, e essa árvore aqui já causa estranheza, por definição, se a gente apresenta essa árvore aqui no Chile, em vários países, existe já uma estranheza bastante importante, então o que a gente fez foi deixar a jabuticaba no texto, como espero que vocês possam ver aqui, a jabuticaba em itálico, assim que ela aparece a primeira vez, a gente já faz a referência da fruta e da árvore, para que a criança possa ler e absorver essa informação, já desde o início, sem uso de notas de rodapé, essa era uma característica dessa edição, e também mostrar que a jabuticaba, claro, é algo 100% brasileiro, aqui eu trouxe uma imagem da Embrapa, eu sempre comento isso também nas palestras, que eu nunca vi uma árvore carregada desse jeito, porque na minha infância, uma árvore nunca conseguiria chegar a esse ponto, sem que a gente já tivesse comido todas as frutas, mas aqui está a árvore no seu esplendor, e isso era algo estrangeirizante já por definição aqui. E aí a gente mostra o que aconteceu nas traduções da jabuticaba, aqui a edição em português, a primeira edição argentina, que é uma clássica, lá de 1940 e algo, se eu não me engano, eu tenho ali depois a referência, posso voltar, eles traduziram por guinda, claro, guinda a gente sabe que é uma fruta que culturalmente para eles, na Argentina e inclusive aqui, já traz essa proximidade e não causa essa estranheza, ou seja, é uma domesticação dessa fruta, uma adaptação para algo local, e com isso a nossa jabuticaba brasileira desaparece nessa tradução. E depois houve uma outra tradução com o apoio da embaixada na Argentina, acho que 2010, por aí, os anos todos eu estou bem perdida porque são muitos projetos e muitos anos se pulando aqui, mas eu posso voltar se for o caso. Mas acredito que 2010, por aí. Eles já fizeram uma reedição da mesma tradução e mudaram para a jabuticaba. Colômbia, a gente tem duas edições aqui, uma delas não chegou a traduzir a jabuticaba porque não alcançou esse capítulo 2, a jabuticaba está num capítulo mais adiante, e a segunda colombiana traduziu por coroços, que vocês vão ver depois, que é também uma fruta local e é mais de uma palmeira, que seria para a gente de macaúba, como se chama? É uma espécie de um coquinho, que tem o óleo, enfim, não tem nada a ver com a jabuticaba, afinal das contas. E no Peru, sim, traduzido por jabuticaba, e nós no Chile também. Para o inglês, foi uma adaptação que a bisneta do Lobato fez em 2021, se eu não me engano, em 2020, que traduziu e manteve o culturema jabuticaba. A alemã teve uma estratégia interessante, ela incluiu o culturema tal qual, em português, jabuticaba, e fez aqui uma explicação, uma amplificação, mostrando algo como cerejas, não sei se tem alguém do alemão aqui, mas que diz que são as cerejas do tronco. Então, essa foi a estratégia que usaram. O curioso é que depois eles voltam a usar a explicação e não o culturema traduzido, mas cada tradução foi trilhando o seu caminho. Eu digo, ah, bom, aqui está o artigo que eu comentei, se alguém tiver interesse, está na cadena de tradução, que a gente faz uma análise, uma análise comparativa, assim, mais superficial, porque isso foi bem no começo, esse artigo saiu, acho que meses depois da nossa publicação aqui, e hoje a gente está ampliando bastante esse texto e modificando e colocando outras visões também para uma publicação que vai sair para a University College London, que a Belém também está nesse artigo comigo e o vice também. Bom, para fechar essas considerações desse projeto, claro que todas as traduções são válidas, né, com uma aproximação mais domesticadora, adaptadora, ou mais estrangeirizante, o que for, agora vale, assim, vale a pena comentar que em todas elas, claro, utilizam recursos distintos, como a alemã, que eu mostrei agora, que faz uma explicação e traduz como cereja do tronco, algo assim, e inclui um paratexto de imagem aproximada de uma jabuticabeira, né, e isso também ajuda o que a criança entenda do que a gente está falando. E todas as traduções que a gente revisou até o momento, agora só eu tiro umas outras novas para a gente contejar, elas não são consistentes, assim, na estratégia de tradução, né, em alguns momentos elas domesticam bastante, em outros não tanto, mas isso também é uma característica que a gente vê de muita tradução, no final das contas. E eu passo para o projeto 3, eu só não sei como é que eu estou de tempo, se Andréia ou Esteban quiserem me cortar, vamos falando, tá, eu estou aqui na metade do caminho. Tá tranquilo, Letícia, pode seguir. Tá, então tá bom. Então agora eu passo para o projeto 3, que é do Lima Barreto, que é um projeto bastante bonito, bastante bonito mesmo, que a gente fez no Centenário. Assim como a Narizinho, a gente fez a Naricita, né, que a gente chama aqui, no Centenário, aqui o Lima também. Surgiu no Centenário, a gente publicou em 2022, ou seja, faz um ano, exatamente, acho que hoje, que a gente fez o lançamento dessa obra, ela foi patrocinada aqui por um concurso, todas, eu não estou comentando, mas todas são frutas de concursos, que a gente faz aqui. É um concurso da PUC, para aberta a comunidade acadêmica geral, e a gente teve esse projeto aqui contemplado, e com apoio de difusão também das Embaixadas do Brasil, aqui, da Embaixada do Brasil em Santiago, do Centro Cultural, o Instituto Guimarães Rosa, né, e também da Faculdade de Letras. Bom, aqui é a Rua do Ouvidor, eu acho uma imagem fantástica, também me cederam a imagem, o Instituto Moreira Salles, né, eu solicitei autorização para usar essa imagem, e esse lançamento também contou com outros professores, e outras pessoas que participaram, além dos tradutores, nós, né, que aparecemos aqui na capa, isso é algo que, por definição, qualquer projeto que eu tenha a oportunidade de coordenar, os nossos nomes estarão visíveis desde a capa, assim, né, e com algum texto nosso, enfim, é uma questão política também, é um posicionamento político meu de visibilidade. Então, algo que comentei com vocês, cada projeto aqui envolve uma série de pessoas, nesse caso, eu convidei um professor de outra universidade, da Universidade de Chile, que é o doutor Kost, e o doutor Kost participa de um grupo de estudos brasileiros, aqui no Chile, super importante, então, era alguém que conhecia muito Lima Barreto, nossa literatura e nossa cultura, e ele fez a apresentação desse livro, e aqui está o livro. Bom, aqui também tem um pequeno trecho do Kost, e é isso, aqui tem outras coisas que eu quero comentar, dessa participação de projetos, né, que cada um contribui a partir da sua, do seu conhecimento e da sua perspectiva, aqui os textos selecionados, e os paratextos que eu acredito que sejam as coisas mais ricas, que a gente pode contribuir dentro de um projeto também, de tradução. tem um ensaio crítico da doutora Dirce, da UFSC, que fala o aspecto geral da literatura do Lima Barreto, né, e como ela incomoda até hoje, e tem anos depois, a doutora Harden, da UNB, ela fala da tradução como memória histórica do Brasil, e que não pode ser esquecido justamente, e toca muito profundamente o tema do racismo, né, e um prólogo nosso que fala desse enfoque da tradução, e esse enfoque no outro, e esse outro é o Brasil, né, é o brasileiro e é o língua. Então, o projeto aqui da Alessandra cita, que esse projeto da gente entre Brasil e Chile, é parte desse desejo de se conhecer melhor, que é algo que eu comentei no início da palestra, que eu ainda sinto, apesar de todo o esforço, e esse esforço parte muitas vezes da academia, a gente conhece muito pouco do Brasil aqui, né, em geral. E eu imagino que no Chile, no Brasil também se conhece muito pouco do Chile, além dos clássicos, das exceções, né, e essa era a ideia. Então, e a Alessandra comenta um pouco isso, sobre a questão do Lima, né, e tudo que ele sofreu das mortes de Lima Barreto, ela também fala isso muito profundamente, e aqui me chama muito a atenção algo, e por isso eu trouxe esse slide também, porque durante o processo de tradução, é muito natural que, quando a gente está começando um projeto com tradutores que têm mais ou menos experiência, ou mais ou menos conhecimento da cultura, né, da qual está traduzindo, tenha receios e preocupações, né, e surgiram essas preocupações desse projeto sobre as palavras muito duras de racismo, muito pesadas. E eu me lembro bem que em uma das discussões, e isso no documento, e por chat e tal, me lembro que meu colega me falou, mas, poxa, eu não me sinto à vontade para escrever essa palavra assim, com esse racismo todo, eu falei, mas isso é o Brasil também, e isso é o que o Lima está mostrando. A gente não vai adoçar esses termos, a gente não vai fazer isso, a gente vai mostrar essas especificidades e essa feiura, né, do que a gente tem. Então, essa conversa colou também durante o projeto, e a Alessandra estava muito à par de tudo, porque eu mandava para ela comentários, discussões que a gente tinha e tal, e ela menciona isso, que se a literatura é esse meio, né, para expor o que é feio, e que milhares e milhões de brasileiros sofrem, estão expostos todos os dias, então, por que a tradução vai se assustar? Essa é a realidade, então, que a gente não deveria se assustar, a gente deveria manter tal qual os termos, e discutir isso, através de paratextos e notas. Então, tem notas, aqui só tem notas que a gente deixa, e esse livro tem muitas notas, esse sim, tem absolutamente, eu acho que eu não tenho nessa apresentação a quantidade, a proporção de notas, mas, assim, é muito grande, de fato, justamente pelos motivos, né, e os temas que tocam. Eu vou mostrar uma que é do dengo, a palavra dengo, que é uma coisa que eu adoro, e essa palavra dengo, ela tinha todo sentido de ficar, porque todas as traduções possíveis, a gente coloca aqui que a palavra dengo, ela pode ter, e as suas variações, né, ela pode ter, obviamente, traduções possíveis para o espanhol, né, que ela pode significar carinho, sedução, astoce, encanto, fazer manha, doçura, receber, dar carinho, tudo isso pode ser dengo, em determinado contexto, mas se a gente traduzisse isso pelo sentido, pensando numa tradução mais funcional, e pelo sentido também, a gente ia apagar algo que é muito importante, então, a gente mencionou que, claro, que ainda que esse termo seja traduzível, né, em termos linguísticos e de sentido, em espanhol, a gente não encontrou algo que seja tão icônico e próprio do nosso dengo, da nossa cultura de partida, né, e essa relação que tem com a presença africana no Brasil, então, a gente buscou artigos, a gente também ofereceu links, por exemplo, do Museu da Língua Portuguesa, que mostra essa presença africana no português, então, isso pra gente era muito rico, e eu não queria apagar de jeito nenhum, e a gente oferece vários textos acadêmicos sobre essa palavra, sobre a origem, etc. Então, e ela aparece muitas vezes, também tem esse detalhe, ela aparece muitas vezes na obra, e a gente optou, então, por levar essa audiência chilena até esse contexto do Brasil, né, já que essa palavra não é de origem brasileira, ela é de origem africana, e que foi incorporada no nosso imaginário, e hoje qualquer brasileiro pode entender esse dengo como, né, uma pessoa dengosa em múltiplas acepções, então, a gente trabalhou com essa ideia. Então, o termo é traduzível linguisticamente, mas não abarca tudo que a gente queria e não quer apagar do Brasil, né, foi uma seleção consciente, isso que a gente menciona, e um esforço de não invisibilizar justamente essa influência africana que a gente tem, essa diversidade, essa riqueza que a gente é no Brasil, justamente pela influência africana, né, e de cultura africana. Bom, e aí vem os termos que eu comentei com vocês que foram muito duros para eles, a questão que ele menciona do pardo claro, do cabelo ruim, tudo isso a gente coloca em notas, e notas, por exemplo, do IBGE, do termo de onde parte, notas de doutorado, uma tese de doutorado da professora Nilma, que menciona que essa expressão do cabelo ruim, ela mostra essa desigualdade justamente, né, então tudo isso está no livro, a partir dos paratextos, e a gente fez menos adaptações possíveis, e a gente não adoçou em nenhum sentido os textos, justamente porque a gente tinha esse espaço para discussão através de notas. Bom, são muitas as notas, sobre o horário ruim, de antropólogos, etc., que a gente comenta também, principalmente no caso do Lima, na questão do vocabulário afro, né, brasileiro, como comenta aqui outra investigadora, doutora Ieda, pessoa que, se não me engano, é da UFBA. Bom, vou pular algumas coisas aqui, aqui já vou para o projeto 4, que é do Brito, justamente, a gente começa falando desse projeto, A ideia desse projeto foi traduzir esse livro, que, para mim, é uma joia que a gente tem no Brasil, que trata justamente a ideia da teoria de tradução aliada à prática, e a partir dessa visão do Brito, que é privilegiada, assim, totalmente, de um poeta, de um escritor, de um professor de tradução, que forma tantos, já formou tantas, tantas gerações de tradutores na PUC-Rio, e também como tradutor profissional, né, uma pessoa que a gente sabe que dentro desse contexto que a gente está, eu imagino que é dispensável qualquer coisa que eu diga do Brito, porque todo mundo sabe muito, muito dos projetos e das obras que ele traduziu, é realmente uma pessoa que eu admiro bastante. E ele foi também bastante generoso, cedeu os direitos para essa tradução, e é a primeira vez que esse livro está sendo traduzido para o espanhol. E com isso, obviamente, o que a gente espera é que ganhe muita visibilidade esse nosso pensamento latino-americano, porque a gente pensa em tradução, a gente pensa, a gente tem teorias, a gente tem reflexões importantes, né, e elas precisam circular. E essa era a ideia. Então, ele foi muito generoso com a gente. E aqui está a capa do livro, ainda falta algum detalhe por aí, porque isso aqui era da maqueta, do boneco do livro, mas está aqui um poema que foi traduzido pelo próprio Brito, a gente usou como o capa, né, da Emily Dickson. Então, aqui está a nossa contribuição, digamos, como tradutores, trazendo o Brito para cá, para o Chile, e depois, tomara que circulem muitas universidades aqui dos países vizinhos também. Esse lançamento do Brito, bom, aqui eu mencionei desde os anos 70, ele está na PUC desde os 78, traduziu mais de 120 livros, enfim, o Brito é sensacional, e eu digo que o que enriquece também esse projeto é o fato do autor estar vivo, né, e a gente ter essa comunicação, porque os outros que eu citei são de domínio público, tanto Naricita, tanto Monteiro Lobato, quanto Lima Barreto, e aqui algo que menciona a Brito em um artigo que a gente tem que realmente dar importância a isso, que o idioma pode ser enriquecido com a importação de elementos estrangeiros, e foi essa ideia, justamente, essa semente que a gente tinha no projeto do Lima, quando a gente trouxe o dengo para cá. Eu gostaria muito de escutar essa palavra dengo circulando em espanhol aqui no Chile, pelo menos dentro da academia, com essa conotação que a gente tem, ou com as milhares possíveis de conotações que a gente tem, né, então, acho que essa é uma ideia também, de um aspecto de projeto estrangeirizante. Bom, aqui eu vou saltar, vou pular também algumas, alguns slides que têm a ver com essa tradução do Brito, infelizmente, por ser o lançamento agora, esse comento também, esse lançamento vai ser na próxima semana, aqui no Instituto Cultural da Embaixada do Brasil, e estarão presentes reitor da universidade, embaixador do Brasil, muitos, muitos acadêmicos e alunos e autoridades, e por isso mesmo, ou seja, porque o lançamento está muito perto, eu não posso adiantar nada de exemplos do livro, de traduções que a gente fez, né, por uma questão também de contrato com a editora, mas, tá aí, semana que vem já vai estar circulando também em versão digital. E aí, eu passo agora para o projeto do Mário, deixa eu olhar o horário de novo, sim, projeto do Mário de Andrade, que a gente ganhou recentemente, ano passado, e é para ser desenvolvido durante esse ano, então a gente tem, provavelmente, que publicar até o final do ano ou semestre que vem, né, e nessa tradução e revisão e edição estamos, eu, o Seba, que eu mostrei as fotos, né, no início, a Belém e o Vicente, esse é o grupo que vai trabalhar Mário de Andrade aqui, e é super interessante porque, obviamente, esse projeto é muito trabalhoso, né, e é de muita responsabilidade armar uma antologia e a gente está selecionando contos, crônicas, poemas e, possivelmente, um ou dois ensaios estarão aí para mostrar um pouco a dimensão do que é Mário de Andrade, né, muitos textos foram traduzidos em antologias bastante antigas, de repente, ou poemas que têm várias versões mais contemporâneas e no México, na Argentina e em outros lugares, e a gente vai estar produzindo aqui, né, a partir da nossa visão de tradução, e isso, e esse projeto foi, a gente veio agora nesse concurso do Ministério das Culturas e Artes de Patrimônio, que é do governo chileno, né, é uma linha específica de apoio para a tradução, e eu acho genial isso, que existe uma linha específica, né, foi da convocatória do ano passado, e vai ser publicado pela PUC aqui, e também vai ter apoio e difusão da Embaixada, da Faculdade, e um prólogo que vai, que a gente vai contar com esse também, digo, uma honra, com o prólogo do decano da Faculdade de Letras, que é especialista em vanguardismo, né, então ele vai fazer essa ponte entre o vanguardismo chileno e o nosso modernismo com o Mário de Andrade. e agora o último projeto, acho que eu estou bem no horário, né, Andréia, posso seguir nesse último, se está? Pode, pode continuar. Tá, ok, então esse é o último projeto aqui de Enfoque Feminista, da autora Julia Lopes de Almeida, esse projeto, como eu comentei no começo, é um projeto desenvolvido pela Belém e por mim, a gente foi o ano passado, deixa eu só ver se eu tenho um ano aqui, eu acho que foi ano passado que a gente postulou e saiu o resultado esse ano, então assim, é bem recente mesmo, e a gente tem um ajudante que também é, que é aluna de graduação, que recém se formou, é um projeto super bonito e para a gente tem um valor também simbólico, né, dessa visibilidade de resgate de mulheres brasileiras que não circulam aqui e, claro, a ideia também é fazer esse movimento cultário, né, de mostrar as chilenas no Brasil, então a gente começou com a Julia Lopes de Almeida, a gente vai fazer essa pesquisa e tradução das crônicas da escritora, né, e é um projeto com enfoque de gênero e dessa perspectiva feminista. Aqui eu só botei uma imagem que eu achei no Museu da Mulher do México, fui até esse museu inclusive para saber se tinha algo da Julia, mas não, era uma nota, né, mostrando que a a importância da Julia dentro do contexto feminista brasileiro e latino-americano também. Então, qual era o propósito, né, desse projeto? Claro, aproximar estudantes, acadêmicos, pesquisadores da cultura e língua, né, cultura e língua no Brasil através dessa tradução e com essa perspectiva de uma escritora que é feminista e abolicionista. Então, a gente montou uma equipe integrada única, equipe integrada por mulheres unicamente, né, e essa é a nossa ideia. Então, a Belém comigo coordena e a Belém é que está se especializando dentro da tradução, na tradução feminista e vai fazer seu doutorado aí na área com a Olga Castro, né. O resultado desse projeto é uma seleção do livro de crônicas, do livro de Livro das Donas e Donzelas de 1906, que está em domínio público, né, e mostra essa vivência e experiência das mulheres brasileiras no começo do século XX e final do século XIX. E a gente vai escrever um ensaio também, obviamente, sobre esse processo de tradução, né, e a ideia desse fomento de alianças transfronteiriças entre o Brasil e Chile, vamos contar com um prólogo escrito por uma pesquisadora que seja esperta, especialista em tradução feminista também, um ensaio crítico de alguma acadêmica brasileira, ou seja, é um projeto pensado realmente por mulheres e vai ser efetivamente feito por mulheres. Então, essa proposta, claro, tem uma base teórica que vem aqui com a Olga, com as clássicas Flotton, etc. E a gente quer fazer esse vínculo entre tradução, feminismo e essa promoção de literaturas, né, entre Brasil e Chile, a gente tem ido algumas charlas por aqui, algumas palestras sobre temas de literatura e feminismo e a gente vai trabalhar dentro dessa tradutologia feminista transnacional, né, que é a base do trabalho da Olga e que a Belém está trabalhando lindamente aqui. É isso, então eu vou saltar agora, talvez, bom, é a última, última, último slide. Aqui tem um texto da mulher brasileira escrito pela Júlia, não sei se todo mundo que está aqui conhece os textos da Júlia Lopes, mas me parece super bonito e interessante trazer e fechar essa palestra com esse texto que fala desse, ou seja, além do preconceito dessa imagem, né, feita da mulher brasileira, isso no começo do século, ela falando isso em 1906, imagine, dessa ideia da mulher brasileira como algo superficial, né, e ela comenta, seja que, se não fosse essa capacidade de luta que nós temos, as portas da academia não se lideriam aberto, nem teria conseguido lesionário em colégios superiores e que isso não chega a partir de fantasia e sem sacrifício e coragem, então, acho que isso me tocou muito, né, eu acho que esse espaço que a gente também busca na academia e em outras esferas, né, do conhecimento e de trabalho, tem tudo a ver com o que a gente quer propor nesse projeto. Bom, aqui são várias páginas de... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto